Como saber se você tem acne hormonal e como que a gente pode melhorar essa acne? Eu sou a doutora Camila Zine, sou dermatologista e hoje vou falar pra vocês uma questão que é tão frequente no consultório que muitos de vocês mandam aqui nas redes sociais perguntando pra mim como que a gente pode saber se uma mulher tem acne hormonal. A primeira coisa que a gente deve saber é que após os 25 anos não é normal ter espinha. Então se você já passou de 25 anos e se você continua tendo espinha pode ser que você tenha acne por alterações hormonais. Outra coisa que você precisa saber é se você parou o anticoncepcional e de repente começou a ter acne, uma acne que você não tinha antes também é bem provável que essa acne possa ter relação com uma desregulação hormonal. Uma outra coisa também que a gente precisa saber é se a sua menstruação está muito desregulada. Então algumas mulheres falam que a menstruação não está certinha, não vem todo mês, tem mês que vem, tem mês que não vem, às vezes vem de dois em dois meses. Então essa característica de desregulação do ciclo menstrual também pode nos falar que isso pode ter relação com hormônios. Uma outra coisa que é muito frequente a gente vê nos pacientes é o aumento de peso. Não é porque você está acima do peso que você vai ter acne, mas muitas vezes o aumento de peso é uma pista que nos dá para dizer que aquela sua acne pode ser hormonal. Por que isso? Porque quando a gente sobe de peso a gente pode aumentar um hormônio chamado insulina. Toda vez que a gente aumenta a insulina a gente pode causar uma coisa chamada pré-diabetes ou resistência insulínica, que é quando a insulina acaba não trabalhando direito. Então quando a gente aumenta muito de peso, a gente pode aumentar esse hormônio e pode sim causar essa acne hormonal. Outra coisa que você precisa saber é se você tem pelos nessa região aqui do rosto, na região que normalmente os homens têm a barba e o bigode. Essa região é uma região de receptor de hormônio masculino. Sim, a mulher também tem hormônio masculino, claro que em menor quantidade. Mas algumas mulheres têm uma quantidade um pouquinho maior de hormônio masculino e isso faz com que ela aumente os pelinhos nessa região e esses pelos começam a se tornar grossos. Isso nos fala também a favor de acne hormonal. Uma característica muito importante da acne na mulher e da acne hormonal é a acne na forma da zona U. Normalmente a acne no adolescente é na zona T, que é a testa, nariz e queixo. Mas na mulher e a acne hormonal ela tem essa relação aqui. Geralmente ela fica nessa posição aqui, queixo e pescoço na zona U. Por quê? Porque essa região é a região, como eu falei, de receptores de hormônio masculino. Por isso que quando a gente está com os hormônios alterados, essa região geralmente é a primeira a aparecer a acne. Uma última coisa que você precisa saber é que a queda de cabelo acentuada também pode ter relação com a acne. Quando a gente tem um problema chamada alopecia feminina ou calvície feminina, geralmente o cabelo fica mais ralinho aqui, fica mais fininho. E isso também provoca muita queda de cabelo. E essa queda de cabelo, ela está junto nesses critérios que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos. Síndrome dos ovários policísticos, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal, até com a ginecologista Natasha Becker, que eu explico direitinho, a gente explica direitinho o que é isso. E essa síndrome, geralmente, todas essas características que eu falei, elas andam juntas. Então se você apresentou algumas dessas características, procure o seu médico, que existe tratamento. Algumas coisas a gente pode já ir fazendo em casa, que pode muitas vezes ajudar a tratar essa acne hormonal. Uma dessas coisas é a alimentação. Nós sabemos que toda vez que a gente come algum carboidrato, carboidrato é o açúcar. Açúcar, farinha, pão, macarrão, tudo isso faz subir o nosso índice de insulina no corpo. Quando a gente sobe a insulina, que é esse hormônio, ele faz aumentar a atividade da glândula sebácea, que é a glândula de gordura que a gente tem na pele, aumentando a acne. Então uma coisa que você pode fazer é diminuir a ingestão de carboidrato. Outra coisa também, diminuir a ingestão de leite e derivados do leite. Queijo, manteiga, iogurte, tudo isso também pode aumentar esse hormônio, provocando ainda a piora da acne. Existem algumas medicações que o médico pode prescrever para você para controlar isso. A medicação mais usada, disparada, seria o anticoncepcional. Alguns tipos de anticoncepcional podem sim melhorar bastante a acne. Agora, hoje em dia, muitas mulheres que procuram a gente falam assim Doutor, eu não quero de jeito nenhum tomar anticoncepcional. Ou eu não posso tomar anticoncepcional. Então muitas delas optam por não tomar anticoncepcional. E existem outras alternativas para tratar essa acne que não são anticoncepcionais. Uma delas é uma medicação chamada espironolactona. Espironolactona é uma medicação usada para pressão alta, que ela ajuda a diminuir o nível de hormônio nessa região da face, diminuindo a atividade da glândula de gordura. E ela ajuda bastante a diminuir a acne hormonal. Não só a acne, mas também os pelinhos. Então é uma medicação bem interessante para ser usada quando avaliada pelo seu médico. Uma outra medicação também, que é bem frequente a gente prescrever no consultório, é uma medicação que é usada para diabetes, chamada metformina. A metformina é uma medicação que ajuda a diminuir o índice de insulina do nosso corpo. Diminuindo o índice de insulina, a gente para de ativar tanto essa glândula de gordura e diminuir a oleosidade da nossa pele, consequentemente. Alguns suplementos, como o zinco e alguns probióticos, também são muito interessantes para a gente fazer quando a mulher tem acne na fase adulta e não pode ou não quer tomar anticoncepcional. É bem interessante você procurar o seu médico e o seu nutricionista para poder avaliar a possibilidade de você usar algum desses suplementos. E eu quero saber de você, se você tem ou já teve algumas dessas características. E se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, dá um like aqui no meu canal e continua me seguindo, porque eu vou dar muitas dicas interessantes aqui para você.